E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um velocímetro aí para o seu GTA Sananda Agora o velocímetro Speedometer Devil 2 Vou demonstrar aqui para vocês Quando você entra no veículo O velocímetro aparece aí, olha aí que bacana Temos aí os indicadores O primeiro é a temperatura, que está aumentando O segundo é o contagiros Velocidade de rotação do motor Com o indicador ali de marcha, primeira marcha, ré e neutro O terceiro aí é a quilometragem Marcação da quilometragem Está bacana também E o de cima ali, pequenininho, é o combustível Quantidade de combustível que tem 22, agora foi para 21 E 40 21 é a quantidade de litros Tem 21 litros E o carro suporta 40 litros Que é o máximo que dá para colocar no veículo 40 litros 40 litros Beleza No contagiro aqui do velocímetro maior Tem os números ali, 00015 É a quilometragem O primeiro 00 ali Quantos quilômetros você já percorreu pelo mapa Temos também A barra vermelha ali Que é o damange Quando você bate o veículo O damange vai diminuindo Está vendo? E o terceiro de baixo ali É o NOS NO2 Deixa eu colocar o nitro aqui Aí enche Quando você tem nitro no veículo Está vendo? O uso de baixo ali É o É o Indicador de freio de mão Você aperta a SPACE A tecla de espaço Segura a tecla de espaço Ele não Ele trava a roda traseira Aqui O freio de mão Está vendo? Está travado Você solta espaço Temos o Indicador do farol Aí a tecla L Desliga o farol Aí aquela estrelinha que tem ali Embaixo da barra noise Ela apaga Mesmo de noite E L de novo liga A tecla O Trava e destrava as portas Aí a porta está aberta Vou travar a porta Agora a porta está fechada Está travado E para ligar e desligar o veículo A tecla ponto final Ponto final desliga Desligou Ele não vai nem para frente Nem para trás E E foi dada a partida aí de novo É a tecla ponto final de novo Muito bacana Quando tiver O combustível abaixo Ali Metade do tanque Que está marcando Está 19 18 Quando está menos da metade No mapa Ele marca A localização Dos postos de combustível Aqui já tem um Tá Olha aqui o outro Ele marca Para você poder ir lá Reabastecer o seu veículo Aqui o posto de combustível Aí vem aqui no meio Dele Aqui nas bombas E Para aí Mais ou menos No meio Olha aí E está cheio 40 litros Que é o máximo Que o tanque suporta Cada veículo varia Beleza E é só você Fazer a sua viagem Beleza Então galera Então fui E é só você